O Sindicato da Beleza oferece aos seus clientes serviços diferenciados e grandes marcas de produtos para salão, tratamento de cabelo e toda a linha de cuidados com a beleza. Aqui você é recebido com todo o conforto pela nossa equipe e é orientado por profissionais qualificados na indicação de produtos para a sequência do tratamento de acordo com as suas necessidades. Sindicato da Beleza. Você em primeiro lugar. Em nome da Beleza, eu desejo a todos os sambistas um excelente Natal e um ano novo de muita paz, felicidade a todos e que a gente tenha um grande carnaval na Marquês de Sampucaí. Obrigado Agito do Rio, valeu galera. Estamos de volta. Quer divulgar seu grupo de pagode aqui no Agito do Rio? Mande um e-mail para comercial.gitodorio.com.br que nossa produção entrará em contato. Encerrando a maratona de ensaios técnicos de hoje, agora é a vez do Acadêmicos do Cubango, que leva para a avenida o enredo Teimosias da Imaginação, do carnavalesco Severo Luzardo. Roda o VT. Agora aqui começando seu ensaio técnico, Acadêmicos do Cubango, que vem com o enredo Teimosias da Imaginação. Vem aí, Acadêmicos do Cubango, aqui ó, no Sambódromo do Rio, e o Agito do Rio mostra tudo pra vocês. Agora aqui comigo, mestre Jonas, mestre de bateria aqui da Cubango. Olha aqui, a tua estrada no carnaval já é longa. Eu quero saber o seguinte, hoje aqui o ensaio técnico, pra você, o que representa aí pra sua bateria? Muita coisa, né? Hoje a gente está com 19 escolas. E como é que se diz? 19 mestres não são bobo. Então a gente vai querer fazer um bom trabalho na Marquinha de Sabucaí. E olha aqui, você vem com quantos ritmistas hoje? Hoje, deixa eu ver aqui, a média tem gente atrasada, é, 150, até mais, até mais. Mas no dia do desfile é 230 ritmistas. Tranquilo. Ô Jonas, sucesso pra você e boa sorte hoje aqui. Ih, mas sucesso pra vocês fazendo esse apoio pra gente aí. Estamos sempre juntos. Mestre Jonas aqui na Agito do Rio. Um abraço. Mestre Jonas aqui na Agito do Rio. Mestre Jonas aqui na Agito do Rio. A nova emoção acaba de ser A história de viver Poder, poder Poder de vida Poder de vida Letralizar o surdo É o surdo de vida Vamos cantar, biscoa Poder de vida Poder de vida Poder de vida Letralizar o surdo de vida Bichão, bichão Vamos cantar, biscoa É o surdo de vida Vamos cantar Um surdo de vida Fantará Poder de vida E para ir Poder de vida Poscer Os feitos Vocês Vocês O Vocês Agora aqui comigo o presidente da Cubango Pelé. Pelé, a tua escola hoje vem com quantos componentes aqui para a Avenida? Nós estamos hoje em torno de 1.500 componentes, ele alocou em torno de 30 ônibus de Niterói para fazer um grande espetáculo aqui hoje e fechar com chave de ouro esse final de 2012. E para vocês, esse ensaio técnico, ele significa o que para a escola? Ele é muito importante, a primeira imagem que fica, o que o público vai ver aqui, tem certeza, se for um produto de boa qualidade, ele sabe que vai vir coisa muito boa no dia 9 de fevereiro. Bacana, e sucesso a você então. Agradeço a vocês e a todos aí, e vamos torcer o Cubango Filme Forte na termosia da imaginação. Vamos sim. Pelé aqui na Gia do Rei. Agradeço a vocês e a todos aí, e vamos torcer o Cubango Filme Forte na termosia da imaginação. Agradeço a vocês e a todos aí, e vamos torcer o Cubango Filme Forte na termosia da imaginação. Agradeço a vocês e a todos aí, e vamos torcer o Cubango Filme Forte na termosia da imaginação. Agradeço a vocês e a todos aí, e vamos torcer o Cubango Filme Forte na termosia da imaginação. Aqui com Cris, rainha de bateria do Cubango. Cris, preparada para as avenidas? Muito preparada. Lutei por isso, só eu por isso, por esse momento aqui, de estar na avenida como rainha de bateria. No ano passado você veio à frente de todas as escolas representando o Carnaval do Rio. Esse ano você veio aqui representando a Cubango aí. Seus ritmistas acabaram de chegar aqui no Recuo. Como é que é pra você? Como é que fica o coração? Ah, meu coração tá sério pela boca, né gente? Tô muito emocionada porque a minha comunidade é onde eu fui nascida e criada. É um presente divino dos teus. Boa sorte e sucesso aí na avenida hoje. Obrigada. Obrigada. Eu também, irmão. Muito obrigada pelo carinho. Cris aqui no Agir do Rio. Coração do Rio. Parabéns ao presidente Pelé pelo belíssimo ensaio. A escola será a quinta a entrar na avenida no sábado de carnaval. Os ensaios técnicos param para as festas de final de ano e voltam no dia 5 de janeiro. Com Unidos da Viradouro, Alegria da Zona Sul e Império Serrano, que fecham os ensaios técnicos da Série A. No dia 6 de janeiro, começam os ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial. E quem abre é a Mocidade, seguida da União da Ilha. Então é isso, galera. O Agito do Rio terminou. Mas vale lembrar que vocês podem assistir as reprises do nosso programa durante a semana aqui no Canal 14. ou pelo nosso site www.agitodorio.com.br Lá no nosso portal, você também fica sabendo o horário das reprises. Desejamos a todos um Feliz Natal com uma ceia farta. Só não podemos esquecer o aniversariante do dia, Jesus Cristo. Até o próximo domingo com mais um Agito do Rio. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa, esse povo a cantar olá. Vem, vem meu povo cantando, o agito do rio está no ar. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa, esse povo a cantar olá. Vem, vem meu povo cantando, o agito do rio está no ar. Programa Agito do Rio, oferecimento Sindicato da Beleza. Você em primeiro lugar.